O Presidente dessa Casa precisa ser o primeiro a obedecer e seguir as leis. Então vamos lá, o senhor já recebeu, Prefeito Municipal. Serentíssimo, senhor Prefeito, informo a omissão reiterada, injustificada, do senhor Isaac Alvaro, Secretário de Serviço Urbano, em atender duas convocações dessa Casa Legislativa, o ofício 04-40-2014, para o dia 15-04-066-2014, para o dia 6-05-2014, e apesar do ofício número 025, com referência secretária, em que teria sido confirmada a presença do dia 28-05-2014. Em fase de tal ato reprovado, vem o Presidente do Número das Convocações de Procuradoras Legais, com o fluxo do artigo 33, 14 da Lei Ordem do Município, e artigo 35, 26-06 do Regimento Interno da Casa, solicitar ao Prefeito que preste as informações preteridas pelo plenário para esse vencimento sobre a zona do Zona Sul. E foi isso o decreto que foi encaminhado, o documento encaminhado. E faça comparecer o referido secretário à Câmara para as desvias e explicações no dia 3, não no dia 11. No dia 11 não tem condições de abrir aqui, não é uma data que é emissiva que é exposta para essa Casa, dia 3 do 6 de 2014, que eu posso acertar o ordinário, às 16 horas, e faça do que houve convocação da atividade de forma regular. Na impossibilidade de comparecimento do senhor secretário, o plenário da Casa, desde já, convoca o senhor Prefeito Municipal a comparecer no mesmo dia e horário a fim de que preste as informações regredidas pelo plenário. Ressalta-se a redação da Leona Grande do Distrito de Délcio, artigo 33, é competência exclusiva da Câmara Municipal, 14, convocar o secretário do Distrito ou autoridade equivalente para prestar esclarecimento, aprazando o dia e hora para o comparecimento, importando a ausência sem justificação adequada e crime contra a justificação pública. Então, está correto? Artigo 81. São infrações públicas e administrativas, 4, desatender, se motivo justo, as convocações ou subindidas de informações da Câmara quando fez a TEP em forma regular. Esperamos que seja prestado devido a respeito da Casa Legislativa pela representação democrática que exerce e pela função essencial da melhoria das condições de vida da nossa população. Sem mais, aproveitamos o desejo para renovar o voto de estímulo de nação. Eu acho pouco, eu acho pouco, não tem ano, mas pouco. Eu fui secretário da cidade de Itacaré e quando me solicitaram, eu ia imediatamente, porque eu tenho que prestar contas. Quando a gente assume o cargo de secretário do município, isso está imputido na questão da prestação de bando para nós, prestação de bando. Está precisando de tempo? Estou precisando de tempo. Estou precisando de tempo. Talvez cinco não sejam suficientes, mas acho que três eu vou dar para não. Você tem que pagar com quatro custodão? Sim, pode se isolar um custodão. Agora me precisou de três minutos. Com o que é? Eu penso por um custodinho de três minutos. Então, e eu compareci a TEP em uma imagem para isso que eu estou fazendo campanha. Por que tem que prestar conta? Tem que refletir a conta da dama de vereadores porque é um ambiente da representatividade popular. Mas eu não posso tomar medidas para além do que o jurídico encaminha. Senão, eu estaria aí sim infringindo uma... Aí poderia até ser passiva. Eu não gosto. Se eu responder juridicamente a qualquer questionamento ou os aviadores ou o dirigente de voo, eu tenho que ter tranquilidade em que eu fiz a coisa correta. Até para me dar tranquilidade para responder. Caso seja pudido ou não, eu vou responder com o meu arco e a minha responsabilidade. Não fujo disso. Não fujo. Mas eu não posso tomar uma atitude no calor da minha emoção ou da minha opinião pessoal. Eu tenho que obrigatoriamente pedir a orientação do jurídico dessa casa e vou fazer esse trigo. Que nada me pede em uma discussão mais ampla através do decreto de um requerimento do vereador Código e do processo de decisão do coletivo. E aí, cumprirei mais a minha obrigação e é encaminhar o que o vereador dessa casa disse. Obrigado. Alô, Alas. Alô, Alas. Alô, Alas. Alô, 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 Alô. Pera. Por que eu tenho um amigo lá, hein? Para poder vir a mim? Pera. Pera ou pera? Pedinha. Você vai dar um dia de pedinha. Mas, realmente, isso é catalisado. É pera. É pera ou alô? Pera, pera. Eu vou fazer o que na Câmara, pera? É pera. Eu tenho... Não é um problema por isso que eu tenho com aquela Câmara. O respeito que eu tenho com a população de Deus. A gente vê o que está e fica necessitado. É... Eu sou o Presidente, o vereadores, o princípio presente, a pessoa aqui do Fábio, e o amigo Ariel. É... Justamente, pela falta de responsabilidade do... Do poder público, eu venho atender a esta casa no último dia 7 do mês de maio, eu fui a salvar o mundo, fui o Ministério Público da Bahia, que lá bem recebido por Márcio José Bordeiro Fael, que abriu as postas do Ministério Público, para justamente entrar a compor uma denúncia contra o Bordeiro, contra o executivo, sobre justamente a questão dos requerimentos que não são respeitados por esta casa e pelos projetos de lei que não são atendidos por esta casa. Então, a gente tomou essa necessidade, inclusive, solicitando também ao... 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 ao promotor para que justamente nomeasse uma nova... um novo promotor, uma nova promotora aqui do nosso município, que foi retirada da Carinha e Cherubim. Então, a gente vê aqui a situação, a falta de respeito porque não tem a lei desta casa. E a gente vê aqui a lei do companheiro Curita, que é aprovada aqui as leis, do companheiro Carcísio, que é o DEMI, tantos outros vereadores que são aprovados, os requerimentos que não são atendidos. Então, a gente entrou com essa ação contra o executivo para que pudesse que possa respeitar esta casa. Então, a gente está fazendo o nosso papel como vereador e a gente está aí no empate. Quando a gente vê, justamente no caso dessa ata, crime de responsabilidade que o prefeito não atende, que a gente tem a entrada, e a gente vê essa questão, a relação de exames oftalmológicos, de odontologia, a presença de psicólogos, a presença de transparência que o governo municipal não está tendo. Então, assim, é que eu mais vou ressaltar projetos como o vereador Tarcísio, que não é atendido, que não foi respeitado pelo executivo, do vereador Altenir, do vereador Burita, que tanto aqui coloca projetos aqui nesta casa e que é atendido para esta casa, é aprovado aqui pelo executivo, mas não é executado. Então, cabe, cabe, né, esse vereador está atento e está aí na luta para que a gente possa lutar pelo nosso povo, pela nossa comunidade. O vereador Jumar Sobreca dá uma palavra. Seu presidente, conversando com os vereadores, o vereador Código, eu falei ali, o vereador Código, mandasse nada. Não foi isso, não, vereador. É que nós fizemos aqui um pacto assim, os vereadores a favor. Mas não é a favor do gabinete do vereador Código, é dos vereadores. Nós queremos um, isso, nós queremos um, não é subscrever, nós queremos um, dos vereadores pedindo para mostrar que os vereadores estão encontrando, não o vereador Código, você entendeu? Então, eu queria que só aqui mudasse, vocês até conversam com o Alisson, já conversaram, vamos botar para todo mundo porque vai ficar todo mundo a favor, entendeu? Era só isso que eu queria, nós vamos botar algum. E botar aqui também que você não botou, eu acho que o presidente e eu, presidente, deveria mudar a data, eu vi aqui no celular, deixar se ele vir no dia 17, é uma data boa, dia de terça-feira, e botar ele sem vencimento, mas não, ele sem vencimento e tempo indeterminado. Para ficar ali com o tempo indeterminado, vai ficar pelo menos um mês sem iniciar esse salário da prefeitura, sem vencer nada, você entendeu? Aí botar um prazo maior para ele ficar fora, agora, querer ver, ele vai querer ficar querendo vir, na vossa excelência, que o povo não ouviu. Então, pode, ele vai estar sempre determinado, ele não pode, porque pode ser que ele não vire de novo. É, tem pressa, então não tem pressa mais. Obrigado, e, sei lá, parabéns. Obrigado. sou o presidente, meus colegas, vereadores, e, e, Obrigado.